Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes, para a nossa tiragem de revelações e vamos agora falar com o signo de Capricórnio, Sol, Lua ou Ascendente, pessoal aí regido por Saturno, e Saturno é o poder do conhecimento, um poder muito grande, né Capri? Então queridos, essa tiragem é uma mensagem extra aí para vocês, uma orientação da espiritualidade, tá? Para que você alinhe o seu mental espiritual, as suas atitudes, e para que você possa finalizar o ano de 2019, é alinhado, alinhavado, né, com seus propósitos de vida, com suas intenções, os últimos três meses de um ano são meses extremamente importantes, porque é naquele período onde a gente está buscando concluir, né, buscando ainda realizar, e já nos preparando para o novo que vai chegando aí, o ano de 2020, vai ser aí um ano extremamente importante, é um ano regido pelo Sol, um ano com uma grande conjunção, né, da qual Saturno faz parte. Então estou já ansiosa para fazer as previsões para 2020, e quis trazer para vocês esse vídeo, para trazer aí essa orientação e essa mensagem. Então abra o seu coração para receber, ok? E vamos lá. Peço que a amada chama rosa, a chama do amor divino, imante agora as nossas vidas, os nossos corações, transmutando todo o sentimento, energia negativa, destrutiva, que transmute tudo em puro amor. Abrindo o nosso chacra cardíaco, desbloqueando o nosso chacra cardíaco, através da chama rosa do amor. Gratidão, 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 gratidão. Qual a mensagem para o signo de Capricórnio? Qual a energia para os últimos três meses para Capri? Capri. Qual a mensagem para os últimos três meses para o signo de Capricórnio? Qual a mensagem espiritual? Quais os conselhos? Qual a orientação para Capricórnio? Sol, lua ou ascendente em Capri? Capri. E a mensagem do oráculo, espírito dos animais. Qual a mensagem? Qual a força xamânica? Qual o animal de poder? Qual a orientação para os últimos três meses de Capricórnio? Capri. Então, Capri, vamos lá. Uau! Uau, uau, uau. Adoro. Então, olha só, a energia aí dos últimos três meses de você, nós temos aqui o Arcano Maior, a Roda da Fortuna, e é o Arcano da Mudança, tá? Então, queridos, busquem mudanças, aguardem mudanças. Algumas mudanças, elas vêm pela força do nosso destino, né? E a Roda da Fortuna, ela está muito ligada a essas mudanças, em que a vida, ela fala o seguinte, olha, não importa se você vai gostar ou não, se vai doer ou não, se você vai achar bom ou ruim, mas isso tem que se processar na sua vida, então essa mudança vai acontecer, ok? Geralmente, a Roda da Fortuna, ela vem, ela traz limpeza, né? Ela leva com ela as coisas antigas, inclusive amores antigos, né? Coisas que não estavam aí mais fazendo sentido na sua vida e traz o novo. Pode ser um período um pouco aí de instabilidade, né? Muitos de vocês, pode ser que já estejam sentindo no seu espírito essa agitação, essa inquietação, né? Então, são as mudanças que estão se aproximando. É uma carta que tem uma energia de sorte muito grande, né? De evolução, de sorte, de prosperidade. É uma das cartas da Deusa Fortuna, então a Deusa Fortuna, ela é o arquétipo, né? De riqueza, de prosperidade, é a Deusa da Fortuna, como diz o nome dela. A regência astrológica dessa carta, desse arcano, é Júpiter. Então, Júpiter traz expansão. Então, sim, queridos, existem aí mudanças. E eu sinto que mudanças positivas, né? Que a vida vai fazer, ok? E a vida sempre pede, né? Que você também tenha atitudes em relação a tudo aquilo que vai acontecer. Mas eu sinto um período de evolução. Até se você estava estagnado, né? Então, é a roda girando, entendeu? É a roda de samsara, né? E a nossa vida é cíclica. Um dia eu ouvi um... Ouvi não, li um comentário aqui no canal. Uma pessoa escreveu assim. Ai, mas só... Todo mês é mudança, é mudança, é mudança. Gente, a vida é cíclica. A gente não para. Você pode ter a impressão que você está parado. Mas, na verdade, você não está parado, né? A cada dia é um dia a menos. Você está caminhando para algo. Entende? Todo dia o sol se põe, a lua nasce, né? Existem aí as estações. Existem aí a mudança do tempo, do clima e tudo mais. E por que que nós iríamos ficar imunes? Então, nós temos energia de mudança. Não é todo mês, é todo dia. Todo dia, né? Nós estamos aí mudando. As energias estão mudando. O universo tem aí essa característica, né? De mudar, de evoluir. E vocês vão sentir muito isso, viu, Capra? O que vocês devem desapegar, deixar para trás, né? Deixar aí, pá! Então, temos aqui o três de fogo. Olha que carta linda. Três de fogo é o três de paus, né? O que vocês devem deixar para trás? Os sentimentos de estagnação, sabe? E observe bem também aquilo que você está ou estava, né? Gastando a sua energia. E que, assim, eram coisas que não tinham base, né? Eram coisas ilusórias. E isso eu vejo que a vida vai fazer muito, né? Lembra que eu falei que a roda da fortuna, geralmente, ela vem, ela arrasta com ela aquilo que não tem base? Então, assim, não crie apego. Não se apegue àquilo que não tem base, aquilo que não tem força, aquilo que não tem energia na sua vida, tá? E também, assim, não perca as oportunidades. Oportunidades virão. Eu creio que pelo menos três oportunidades virão aí para vocês ainda esse ano. Então, essa carta, ela fala, deixe, né? Desapega, deixa para trás. Aquela questão de você não acreditar nos seus sonhos, né? Aquela questão de você não lutar verdadeiramente pelos seus sonhos. E com isso, você perder oportunidade. O três de pausas é uma carta que fala muito de expandir. E Júpiter vai trazer para vocês essa expansão. Então, desapega daquilo que não está fluindo, né? Daquilo que, assim, não tem força, daquilo que é ilusão. E se abra para coisas novas. Se abra para expandir o seu universo, a sua vida e o seu leque, tá? O que vocês aprenderam ou conquistaram até o presente momento? Sete de espadas. Então, perdão. Da onde saiu os sete de espadas? Sete de terra, gente. Sete de ouros, tá? Então, o sete de ouros, Capri, é um elemento aí, né? Conectado com a sua vida, com o seu elemento. O elemento terra. Então, para mim, ela fala de amadurecimento, né? Maturidade, entende? É como se vocês, apesar de ainda, né? Não todos, mas ainda estarem um pouco apegados a algumas situações que não estão fluindo. É como se vocês estivessem prontos para coisas maiores. Prontos para acolher, né? Porque vocês estão maduros. Então, é chegado o tempo. Eu sinto que vocês conquistaram também muito a capacidade de saber esperar, saber a hora certa de agir, saber esperar, né? E vocês estão resistentes, né? Essa carta é uma carta de resistência. Então, você semeou e agora pode ser que seja aí o início da colheita. E essa colheita, ela virá porque você soube cuidar, né? E você teve paciência para esperar. E você está maduro, né? Você não vai desperdiçar, entende? Por isso que aqui fala, olha, não desperdice oportunidades. Não desperdice nada na sua vida, tá? O que vai te fazer avançar? Pagem de paus. Uau! Pagem de paus, olha só. Então, aqui o elemento fogo. Os páginas, eles sempre nos trazem um novo caminho. Vem novidade para vocês, viu, Capri? Ainda no final do mês, vem novidade para vocês. O págino de paus, ele fala de novidades, tá? De coisas novas, de novas propostas, novas chances, novas oportunidades na vida de vocês. E vocês terem um entusiasmo, né? Vocês ficarem mais entusiasmados. Usarem a criatividade de vocês. Se comunicarem bem. E manterem aí a boa vontade. Manterem principalmente a fidelidade aos seus ideais, tá? E pode ser aí também viagens, né? A Roda da Fortuna, ela fala de viagens. Eu creio que algumas pessoas podem até mudar ainda aí no final do ano. Começar uma vida nova em outro lugar, outra cidade, outro país. Mudar de trabalho. Pode vir propostas boas para vocês, né? Ou você abrir o seu negócio. Montar o seu negócio, tá? É um momento de evolução. Evolução. E aqui pode até falar de uma pessoa de fogo, Ares Leão ou Sagitário. Para um novo, uma nova paixão, um novo relacionamento. Para algumas pessoas pode falar de filhos também, tá? A chegada de filhos, né? E filhos sempre nos faz evoluir. Sempre nos faz andar, né? Qual mudança você ainda precisa fazer? Olha que tudo. Oito de copas. Então, fechando aqui a tiragem de vocês e confirmando tudo aquilo ali. Oito de copas, ó. É você seguir o seu caminho, né? Então, aqui tem uma pessoa do lado. Tem aqui um baú cheio de coisas. Um navio se aproxima. E a pessoa de costas, olhando o horizonte, né? Então, no oito de copas, é quando você vai buscar realmente a sua felicidade. Você deixa para trás tudo aquilo que não faz sentido. Tudo aquilo que, às vezes, as pessoas podem olhar e falar. Poxa, mas que vida linda, que casamento lindo, que trabalho lindo, que isso lindo, que relacionamento lindo. Mas, são coisas que não estão te preenchendo, não estão te trazendo a verdadeira alegria, né? E é um momento onde você desapega, simplesmente desapega, e isso pede, né? E segue a sua vida, segue a sua caminhada. Para buscar o que faz sentido. Buscar o amor. Buscar a verdadeira felicidade, né? Buscar coisas novas, tá? E eu sinto a aproximação de coisas novas aí para vocês, viu? Capri. E a mensagem oráculo. Olha como essa mandala no verso desse oráculo é linda. Uau! Mensagem oráculo. Starfish. Gente, é a estrela do mar. Olha. Estrela do mar. Ai, que lindo. O espírito da estrela do mar. E a mensagem para você é... Abra-se para infinitas possibilidades, Capri. Vocês estão aí num momento de expansão, viu? Olha só. Deixa para trás tudo aquilo que te impede de voar, de acreditar nos teus sonhos, né? De ir em busca da verdadeira felicidade. Não tenha medo. A vida vai trazer mudanças. Muita coisa que está no seu destino vai se cumprir. Você será direcionado. Tenha maturidade, tá? As novidades te farão avançar as coisas novas. E você buscar um novo caminho. E um novo despertar espiritual também eu sinto. Porque o naipe de paus, ele fala muito aí da nossa espiritualidade também. E aqui no oito de copas, a gente tem a mudança necessária, né? Abra-se para as infinitas possibilidades. Ultrapasse os seus limites. Saia da sua zona de conforto, meu querido. O universo diz sim para você. É um momento onde o universo diz sim para tudo aquilo que você intencionar. Será que você está se limitando? Será que você está se limitando, né? Os três de paus falam de crescer, abrir a mente. Receba aí a inspiração e abra o seu coração. Abra a sua mente para esse momento maravilhoso e importante. E a estrela, para mim, ela sempre vai estar ligada à realização de sonhos, de desejos, tá? Assim como a estrela do mar, né? Ela se abre para o sol. Abra-se também para as coisas novas. E para essa grande evolução que vem aí para vocês. Busque aquilo que faz sentido. Busque viver uma vida de sentido, né? Que realmente te traga alegria, preenchimento, felicidade. Saia do raso, saia da superficialidade, né? Saia da aparência. Embarque aí nesse giro maravilhoso que a Roda da Fortuna trará para vocês, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo enorme no coração e até a próxima. Tchau, tchau.